A situação da Santa Casa de Presidente Wenceslau preocupa os moradores da cidade. A instituição tem uma dívida milionária. Há setores sem atendimento e faltam medicamentos. Repasses defasados do SUS e o esquema de desvios de verbas pioram ainda mais a situação. Agora o hospital busca o apoio do comércio e da população. Um ano e meio. Esse é o tempo que a UTI da Santa Casa de Presidente Wenceslau está pronta, mas não funciona por falta de recursos financeiros. A crise instalada tomou conta de vários outros setores. O mais preocupante é o de medicamentos. A prateleira aqui deveria estar lotada com soro. E só tem três caixas. O estoque geral, segundo a administração, dá para apenas uma semana. Então a gente faz a compra de segunda a sexta, repõe o que precisa para o final de semana e já se mobiliza para saber o que vai precisar para cada paciente, para a gente manter em estoque aquilo e poder manter funcionando. Afundada em dívidas, a Santa Casa vive um drama. Não tem de onde tirar os cerca de 4 milhões de reais para sair do vermelho. Os salários dos médicos e o pagamento dos fornecedores estão atrasados. 29 funcionários já foram demitidos. E a demanda de pacientes aumentou com o fechamento da Santa Casa do município vizinho, Santo Anastácio. Segundo o captador de recursos do hospital, o repasse da Prefeitura de Presidente Wenceslau e de mais três cidades é insuficiente para manter o pronto-socorro. Estamos movimentando junto com deputados, indo para Brasília, indo para São Paulo, indo para a cidade deles aqui, Dracena, Oswaldo Cruz. A gente vai para todas as cidades da região, onde a gente sabe que os deputados estão, para literalmente passar o boné. A situação se agravou depois de um escândalo de corrupção envolvendo o ex-provedor. No esquema descoberto em junho deste ano, empresas falsas emitiam notas de produtos hospitalares acima do valor de mercado, para que o dinheiro saísse do caixa da instituição sem levantar suspeita. A população está preocupada. Se fechar vai ficar complicado, porque daí para onde a gente vai? Essa aqui é a segunda cidade daqui da região a maior. E se fechar, o que o povo vai fazer? Para conseguir repor o que está em falta, a Santa Casa passou a contar com doações, como essas cestas básicas, que acabaram de chegar. Diversos setores da sociedade e a população como um todo se mobilizaram em nome da solidariedade. A dispensa da cozinha ficou cheia. A iniciativa de doações partiu de uma equipe médica, que acionou também a associação comercial. Quando começou a surgir a falta de alimentos, a preocupação foi maior. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue doar. Cada um pega um pouquinho de casa, fizemos uma reunião com os supermercados, que eles estão aderindo. Os clubes de serviço, a gente já tem uma próxima reunião agendada, para também começar a fazer uma mobilização maior, fazer um evento grande, para a gente estar podendo ajudar a Santa Casa. O Luciano, que é dono de um mercado, não pensou duas vezes quando vieram pedir ajuda. Ele mesmo seleciona os alimentos que serão doados, e também deixou um carrinho na porta do estabelecimento, para que os clientes possam ajudar. Eles colocam açúcar, chá, bastante mercadoria, e eu vou para o Ceasa toda semana, e toda vez que eu vejo alguma coisa que está mais em conta lá no Ceasa, eu compro umas duas caixas e trago para doar para a Santa Casa. E eu vou para o Ceasa toda semana.